A verdade do processo aparecesse, e essa história foi contada da forma como ela aconteceu, e não que ela permanecesse contada como uma novela barata, como um folhetim barato, que é como ela ficou na memória das pessoas, como um folhetim barato. 28 de dezembro de 1992. O corpo da atriz de 22 anos foi encontrado na zona oeste do Rio. E a violência dos golpes contra a atriz foi tanta que o coração de Daniela Pérez ficou exposto. São 30 anos do assassinato da Dani, e eu não consigo entender. Desculpa. Every Day brings new twists to this story which is proving to be stranger than anything on TV. A polícia já prendeu um suspeito do assassinato da atriz Daniela Pérez. É o ator Guilherme Pádua, que faz o papel de Pira na novela de Corpo e Alma. Desde o início, a polícia trabalhou para não desvendar esse crime. Porque, na verdade, ninguém foi ouvido. No dia seguinte, eram grupos de detetives. Todo dia tinha uma missão para fazer. Mas ela saltou do carro. Quando ela percebeu que era ele, ela saltou. Então ele bateu nela fora do carro. E, como sempre, o assassino pôs a culpa na vítima. Tinha que se criar uma história de ficção para vender cada vez mais. Foi de um pardo e hoje no dia é um assassino. Eu não vou me arriscar só por essa grana, não, cara. Você vai ter que me dar muito mais. Ele era experto em sedução. Para qualquer nível de idade, de sexo e de local. Mas eu tenho chamado muito a atenção de todo mundo. Isso é uma tatuagem do Guilherme de Pádua, olha só. O nome da mulher, o seu pente. Praticam esse timote. Nesse local, nessas condições. É ritual. Foi premeditado. Uma relação realmente obsessiva, compulsiva. De dois psicopatas. Eu sei que aquelas punhaladas eram pra mim. E aí ele fala, Maravilha, mas é uma obra que eu sei. Tá tomando essa punha aqui. Mas esse lance é feio. A cara da Rascaneta, né? Ele tá com cara de mamãe. E esse lance, esse lance é engraçado, velho. Desculpa, tá ligado? Eu sei que engraçado, caralho. Não é porque o Flamengo foi... Meu Deus, por favor. Esse lance é engraçado, caralho. E depois, tipo, o cotovelo, pênalti no pênalti, puxado na ar. E cada peitado. Seu ar. Poxa, ele tá aqui no chão. Crente. Crente. Tá ligado? Tá ligado? Que o Gabigol é expulso pelo juiz.